A pessoa que procura segurança no Altíssimo Deus e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele Ó Deus Eterno, Tu és o meu Defensor e o meu Protetor. Tu és o meu Deus. Eu confio em Ti. Deus livrará você de perigos escondidos e de doenças mortais. Ele o cobrirá com suas asas e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Você não terá medo dos perigos da noite nem de assaltos durante o dia. Não terá medo da peste que se espalha na escuridão nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que mil pessoas sejam mortas ao seu lado e dez mil ao seu redor, você não sofrerá nada.